André Filho, André Filho, André Filho... Não sei não. Não. André Filho? Eu não conheço. André Filho? Não. Pergunte a 10 cariocas como é a música Cidade Maravilhosa. 10 em 10 sabem cantar pelo menos a primeira parte. Cidade maravilhosa, cheia de cantos meus. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Cidade maravilhosa, cheia de cantos meus. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Bob Lester, violão de sete cordas do Bando da Lua, que acompanhou Carmen Miranda e Frank Sinatra, aos 94 anos ainda lembra bem de André, com quem começou trabalhando na Rádio Cajuti. Ele foi um grande compositor, um grande artista, um grande músico, musicista, e um amigo do pessoal da Rádio Nacional, da Rádio Marinho que Veiga, da Rádio Cajuti. Eu comecei com ele na Rádio Cajuti, do Rio de Janeiro, posto para a Rádio Clube do Brasil, e daí nós começamos a fazer o conhecimento, juntamente quando ele trabalhava, o André Filho trabalhou muito também, foi com o Grande Otelo, né? Foi muito amigo do Grande Otelo, Oscarito, naquele tempo, Cassino da Urca, onde eu comecei em 36, no Cassino da Urca. Estudante mal comportado do São Bento, ainda criança, André foi mandado pelo padrinho para o internato no Salesiano Santa Rosa, em Niterói. Ele tinha um certo mau comportamento, a gente não sabe até que ponto o comportamento era mau mesmo, pelo rigor da família portuguesa da época. O fato concreto é que o menino foi defenestrado para o colégio interno, o Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói. Aqui conheceu a disciplina que Dom Bosco considerava fundamental para educar. O Colégio Salesiano tinha uma formação pré-militar, desde mais ou menos da década de 10, né? E principalmente o ponto alto foi em 1915, na campanha, eles fizeram parte da campanha civilista do Olavo Belac, né? E teve um grande desfile no Rio de Janeiro, onde os cinco colégios salesianos do Brasil desfilaram, todos de uniforme branco, de espada, tinha cavalaria, e eles foram chamados pela imprensa de abrigada branca. Nessa época, surgiu uma amizade com o colega Henrique Forez Domingues, depois chamado Almirante, seu amigo para toda a vida e uma das suas influências musicais. A música era importantíssima, porque o segundo diretor, Padre Pedro Rota, foi quem fundou a banda do Colégio em 1888. Ele valorizava muito essa parte da música, né? No projeto educativo. A banda, toda a apresentação que ela faz, a última música é Cidade Maravilhosa. A música é Cidade Maravilhosa. Todas as mulheres da família formaram-se na Escola Nacional de Música. O avô queria que André estudasse Medicina. André queria estudar Direito. Acabou que nem uma coisa nem outra. Fez-se músico. Bohemia Diferente frequentava os bares, principalmente o Amarelinho, na Cinelândia, onde ia todo dia, mas não bebia. Fez mais de 200 músicas e as partituras e gravações para Parlofão, Odeon e RCA estão conservadas no Instituto Moreira Salles. Como a família que fazia o curso, ele também participava das batalhas de confete na rua Dona Zulmira, na Tijuca. O André, André filho, ele gostava imensamente de carnaval também. Tanto que uma peculiaridade, ele todos os anos, ele fazia uma bailarina, ele saía de bailarina. Agora a gente vê como é o destino que seguem as canções populares. A Nossa Cidade Maravilhosa, por exemplo, Hino da Cidade do Rio de Janeiro, tiraria o segundo lugar no concurso feito pela Prefeitura do Distrito Federal em 1936. Quem tirou o primeiro lugar? Uma música totalmente desconhecida, coração ingrato, quem sabe, eu nunca ouvi essa música de Nássara e Frazão. Dois grandes autores, embora. Ganhar da Cidade Maravilhosa tem que ter mão de gato, é. Amigo do pessoal do júri, coisa, eu tava aquele babado e me deram o primeiro prêmio. Mas a música só entrou para a história da MPB por ter vencido a composição de André Filho. Coração ingrato, és um desacato, sempre foste serás sonhador. Coração ingrato, és meu candidato, só porque eu sou do amor. Ela tirou o segundo lugar, mas ela ficou em primeiro lugar no coração da sua gente. Na mesma hora, o público aclamou André, levando nos braços, saindo do concurso, aclamado pelo público. André comia na pensão da mãe de Carmen Miranda, na Travessa do Comércio, e deu muitas músicas para Carmen gravar. Mas Aurora, sua irmã, não fazia sucesso, e Carmen pediu ao amigo que desse a ela Cidade Maravilhosa. A Aurora gravou com André e foi o maior sucesso. Homem bonito, elegante, educado, sempre bem vestido, charmoso, teve muitos relacionamentos amorosos. Dois foram mais profundos. Para a primeira mulher, escreveu tudo de verde. Viveu com ela cinco anos. Depois se encantou por uma mulher muito estranha e especial. Era uma mulher da Lapa, Zilda. E ele ficou absolutamente apaixonado. Montou casa para ela, montou casa e comprou a cabana para ela, inclusive. Ficou perto da casa paterna, onde eles todos moravam, a família. E ali ele casou-se logo depois. Foi um erro. Porque no momento que casou, ela botou as garras de fora e começou, segundo a família me testemunhou, a torturar bastante o André. O André, claro, com a crise disso, o homem reclamava. Várias vezes o casal foi parado em alegacia. A vida virou um inferno, realmente. E o André se separaria, intempestiva e tumultuadamente, da Zilda. Com a segunda mulher, Zilda, viveu cinco anos. Casaram-se, mas o casamento durou apenas mais um ano. André não conseguiu a fama que merecia. Carlos Cola, que também é compositor, não sabia que o autor de Cidade Maravilhosa fosse André Filho. Como muita gente não sabe quem é Carlos Cola, autor de várias músicas gravadas por Roberto Carlos. Por que isso? Um, as rádios, por economia de tempo, segundo eles dizem, não falam os nomes dos compositores. Agora nem dos cantores estão falando. Me conta a sua história Falando sério Eu não queria ter você Por um programa Outra coisa, um CD, quando sai, o nome do compositor sai lá longe, no encarte, não é nem o CD. Se você não tiver um encarte para ir lá pesquisar para saber quem é, você também não vai saber. Esse mesmo normalmente vem tão pequenininho que não dá para você saber. Outras vezes, vem um outro pedacinho, músicas com asterisco, fulano, 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 músicas sem asterisco, fulano, 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 não dá para você saber quem é. Mas isso é cultura brasileira. E a culpa é nossa. Nascido na Rua da Ajuda, numa casa modesta, no centro da cidade. Quando o pai ficou rico, foi morar na Tijuca, na Rua do Matoso. Era uma boa casa, sobradada, com jardins. Foi ali que escreveu Cidade Maravilhosa. Hoje, na Rua do Matoso, ninguém sabe que André Filho morou lá, nem quem é ele. André Filho deve ser coisa nova no mercado, né? Porque realmente música é uma coisa que me toca. Eu conheço de Vinicius a Tom, né? É gente nova, né? É o autor? Pois é. Até eu não sabia disso, tá vendo? Mas ele morou aqui, na Rua do Matoso? Sabia, não. Eu não sabia que essa música era dele. Não sabia que ele morava por aqui, não. Também não. Quem era o compositor? Só Dona Vilma sabe quem foi André Filho. É o compositor de Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa foi uma música marcante para muitas pessoas, mas para a Carmen foi muito mais. Cidade Maravilhosa marcou muito a minha vida porque exatamente em 1975 éramos muito jovens ainda, eu tinha um namorado e nós acampávamos e exatamente em frente à praia onde nós estávamos acampados escutávamos o som que vinha do clube e nessa época todos os bailes de carnaval começavam com Cidade Maravilhosa e terminavam também com Cidade Maravilhosa. e marcou muito porque sempre que até hoje quando a gente escuta Cidade Maravilhosa tem que lembrar daquela época daquele carnaval e eu tenho prova que foi quando a minha filha foi concebida exatamente em fevereiro de 1975 e ela nasceu em novembro do mesmo ano. Foi uma delícia. Depois da Rua do Matoso a família de André foi morar em Copacabana onde André não foi feliz. Sisudo, formal de poucos amigos passava o tempo fazendo acrósticos e trovas chegou a ganhar um concurso nacional de trovadores mas triste e deprimido deixou de compor definitivamente. Nos anos 30, 40 quem sofria de depressão estava perdido não se conhecia o suficiente a doença para dar tratamento adequado. A depressão é caracterizada basicamente por uma alteração do humor o sujeito fica triste se queixa da tristeza é uma tristeza muito forte muitas vezes sem motivo outro sintoma é a anedônia que significa a falta de prazer poeta que era sensível que era terno e amoroso que era quando em geral tinha problema de desilusão amorosa ele se mesmava no seu mundinho e parava imediatamente com a poesia com o piano com a composição ficava na muda solitário e jiboiando a sua desilusão infeliz e triste André tinha um grande orgulho todo o baile de carnaval na cidade podia começar com Zé Pereira ou com o Abre Alas mas era sempre encerrado com a sua cidade maravilhosa berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente é o altar dos nossos corações que cantam alegremente cidade maravilhosa o governador Carlos Lacerda foi quem escolheu pessoalmente a marcha de André Filho como o hino oficial da Guanabara com o fim do estado da Guanabara o prefeito César Maia ratificou a música como o hino oficial da cidade André Filho é o compositor de Cidade Maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Jardim Florido de amor e saudade Terra que a todos seduz que Deus te cubra que Deus te cubra de felicidade ninho de sonho e de luz Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil